Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar para vocês uma seriezinha de vídeos em que eu vou mostrar de maneira bem sucinta como você faz para gabaritar cada uma das competências do Enem. E a gente começa, certamente, pela primeira das competências, a competência 1. A competência 1, ela vai avaliar o seu uso da norma padrão. Então, aqueles elementos gramaticais que você precisa ter sempre corretinho ali no seu texto, vai avaliar também o uso que você faz da língua. Então, aqui a gente sempre precisa tomar aquele cuidado para evitar termos muito coloquiais, gírias. A gente vai tentar aqui optar por um uso da linguagem mais objetivo e mais formal. A gente não precisa lidar com o excesso de formalidade, com palavras difíceis, ficar decorando aí palavras. Você não precisa disso, tá? Isso é perda de tempo. Mas você tem que lidar, então, com um padrão, com uma formalidade padrão. Mas o que efetivamente a competência 1 vai avaliar? Se a gente olhar aqui a grade de correção que o Inep disponibiliza, nós conseguimos ver que são duas coisas que são avaliadas. A primeira, a estruturação sintática. E a outra, os desvios de norma padrão. Para gabaritar essa competência, para ter nota máxima nela, você pode ter, no máximo, um probleminha ali de estruturação sintática e, no máximo, dois desvios de norma padrão. E se a gente olhar nessa grade de correção, a gente vai ver que a estruturação sintática tem um peso aqui bem forte. E aí você me pergunta, Dani, como assim estruturação sintática? De maneira geral, o Enem vai pedir para que você lide. Primeiro, não lide só com períodos simples. Sabe aquele texto assim, uma frasezinha pequenininha? Ponto, tá? Ponto. Frasezinhas muito curtinhas, muito simples, só períodos simples. Ele vai te penalizar se você utilizar só esses períodos muito simples. Para que você consiga gabaritar aqui, é importante que em algum momento você use ali, né? Um período composto, alguma oração intercalada, que você faça, assim, essa complexificação da estruturação sintática do teu texto. Mas, ao mesmo tempo que ele te cobra isso, ele vai te pedir para tomar muito cuidado para não errar essa estruturação sintática. Então, vocês precisam tomar muito cuidado com os pontos finais. Evitem colocar ponto final se vocês não têm certeza que ele deveria estar ali. Uma dica que eu dou para vocês é revisar um conteúdo que é aquele de análise sintática do período composto. Lembra lá? Orações subordinadas, orações coordenadas. Por mais chatinho que esse conteúdo seja, ele vai ser importante para você entender quando essas orações vão ser umas subordinadas às outras. E aí você não vai poder fechar essa oração com ponto final, tá? Não precisa ficar decorando aqui o nome das orações. Não sei, é isso que eu estou pedindo. Só estou pedindo para você olhar ali, identificar essas orações para tomar cuidado e não colocar um ponto final onde não deve. Como nesse exemplo aqui, que o próprio Manual dos Corretores do Enem traz para a gente. Veja que nesse exemplo assim, além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado. Olha só esse gerúndio. Olha só esse deixando. Ele não deveria vir depois de um ponto, mas depois de uma vírgula. Ele mostra continuidade dessa oração que já veio antes. Então ele deveria vir depois de uma vírgula e não depois de um ponto. Veja que a mesma coisa aconteceu depois. Porque o candidato continua ali, ó. Deixando a infância de lado para usarem aplicativos que muitas vezes perigosos e não adequados para menores. Tendo em vista que... Olha de novo esse tendo em vista. Olha de novo esse gerúndio que deveria vir depois de uma vírgula e não de um ponto. Esse tipo de probleminha vai ser o que a gente chama de problema de estruturação sintática. E ele pode sim te fazer perder pontinhos. Ele pode te prejudicar na competência 1. Além disso, é importante que você tome cuidado com os usos de norma padrão. Com aquelas regrinhas ali de norma padrão. E aí, obviamente, eu não vou aqui te dar uma aula de gramática. Apesar de a gente ter ótimas aulas de gramática aqui no canal. Pode dar uma olhadinha lá. Mas o que você vai ter que precisar tomar cuidado na hora da sua redação é pensar numa boa revisão. Uma boa revisão tende a fazer com que vocês cometam menos errinhos ali de norma padrão, de uso da gramática. Além disso, uma dica de ouro. Não utilizem palavras que vocês não sabem o significado. Não utilizem palavras que vocês não têm certeza do significado. Nenhuma palavra difícil ou bonita vai dar ponto para vocês. Então, na dúvida, utiliza só o que você sabe. Não tente então ali tentar fazer um texto bonito para o corretor e que isso nem vai te dar nota. E acabar ainda utilizando algum termo de maneira equivocada. E assim perder ponto. Outra coisa importante é a última dica para gabaritar a competência 1. Se você não souber como escrever uma palavra, troca. Não vai ficar perdendo tempo ali. Ah, eu não sei se essa palavra é com S, com C, com CCD. Não sei. Não sei como escreve. Tenho dúvida. Então, troca. Substitui essa palavra por outra. Porque senão, além do tempo que você vai perder, a chance de errar é muito grande. Então, opta por segurança. Não sabe o uso de uma palavra. Não tem certeza como ela escreve. Troca por outra. E segue aí o teu texto que vai dar tudo certo. Essas são algumas dicas para você mandar super bem na competência 1. E eu vou te mostrando aqui no canal também como gabaritar todas as outras 4 competências do Enem. Então, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para não perder nenhuma dessas aulas.